Olá amigos, olá amigas, comunicadores populares sociais de todo o Brasil Comunicadores do Facebook, comunicadores no Youtube, comunicadores no TikTok, comunicadores no Instagram Todos vocês que usam esses recursos tecnológicos disponíveis Para trazer a informação, a reflexão, para trazer o pensamento crítico Para transformar a sociedade brasileira Todos os dias esse direito, esse direito à comunicação, à transformação Sofrem ataques Sejam ataques de censuras, de bloqueios Ou até mesmo de ameaças, ameaças físicas, ameaças à vida O nosso companheiro Jerry Jerry e a sua companheira Cris Que são da Rádio Noroeste Noroeste, Rádio Comunitária Do Alto da Boa Vista Em Campinas, São Paulo O companheiro Jerry sofreu uma ameaça física Há algumas semanas, na cidade de Campinas Uma emboscada armada por bolsonaristas Ele já recorreu à justiça, à ouvidoria da polícia Já há inquéritos, já há apuração judicial da polícia criminal na cidade No entanto, é preciso haver uma grande mobilização Uma mobilização nacional Em defesa do companheiro Jerry Em defesa da companheira Cris Em defesa da Rádio Noroeste de Campinas Rádio Comunitária Que traz uma grande programação em defesa dos trabalhadores E das trabalhadoras Em defesa do bairro ali Eles organizavam, um pouco antes do atentado Uma defesa da escola pública Que estava ameaçada de fechamento no bairro Então é fundamental Que todos e todas Não só os movimentos organizados aí Como sindicatos e associações Que têm já manifestado aí A defesa do Jerry Da comunicação pública Da comunicação popular Mas também todos Todos ativistas da comunicação popular De todo o Brasil Da mesma forma que fizemos Em outros momentos Em defesa de outros companheiros Como Rodrigo Pivia Que foi preso ilegalmente Lá em Brasília Como outros tantos O ataque ao companheiro Jerry Por redes bolsonaristas É o ataque a todos nós É o ataque sistemático A democracia brasileira E ao direito Ao direito Da comunicação popular Jerry vem falando Desde o tempo que ele era vice-presidente da Abraço Desde o tempo do fórum Contra o neoliberalismo Lá na cidade de Belém Da importância Da comunicação E da importância Da democratização Da comunicação Para romper a barreira Da manipulação Que é feita Diariamente Sobiamente Do povo brasileiro Então Jerry e Cris Recebam a minha solidariedade Nesse momento E eu conclamo A todos e todas Vamos pensar Formas alternativas De Prestar o nosso apoio Ao companheiro Jerry E Da mesma forma Fazer uma defesa Enfática Do direito A comunicação popular A radiofusão comunitária De defesa Dos direitos Humanos Dos direitos A comunicação Do direito A vida Do direito A liberdade De expressão Que muitas vezes Se falam muito nela Mas Pouco Pouco Se defende ela Quando se trata De comunicação Do povo De comunicação Popular Grande abraço Bom dia E da padroeira Do Brasil A todos vocês E feliz dia Das Crianças Infelizmente O Brasil Está numa situação Catastrófica Mas Tenhamos O otimismo E lutemos Por dias Melhores Grande abraço